Olá! Tá calor pra caramba! É verão, 2020. Tá calor por aí? Comenta aí embaixo. Qual é o grau? O grau? O grau Celsius. O grau Celsius. Aí vai vir aquela pessoa que mora no Canadá e fala, aqui tá menos 13. Aqui no Brasil é calor pra caramba. Aqui no Rio de Janeiro já está muito calor. Estou gravando esse vídeo em dezembro, mas já está muito calor. Então eu imagino que quando esse vídeo for para o ar, está mais calor ainda. Hoje a gente vai listar 5 maneiras de você perceber que seu gato está com calor. Judite está querendo dar a opinião dela. Tá com calor também. Judite também está com calor, porque a Judite é uma cachorra. Mas Judite também sei de calor. Mas hoje a gente vai falar sobre gato, porque o canal é sobre gato, entendeu? Não é sobre cachorro. Então vamos falar de gato. Assim como nós, os gatos também podem sofrer bastante com as temperaturas altíssimas do calor. Eu acho que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o calor é muito alto. A gente tem uma sensação térmica muito maior. E a gente não sabe tão bem assim, né? Tipo, não dá pra se colocar no lugar do gato pra saber como que ele percebe esse calor. O que a gente sabe é que eles têm o corpo coberto de pelos, né? O que dificulta ali a troca de calor, né? Os gatos não transpiram como nós. A gente transpira pelo corpo todo, porque a gente tem toda essa parte exposta pra fazer troca de temperatura com o ambiente. Então a gente sua tentando resfriar o nosso corpo em relação à temperatura do ambiente. Se você não sabia disso, fique este fato interessante aí. Os gatos, eles fazem troca de temperatura com o ambiente, principalmente pelas patinhas. Por aquelas almofagias fofinhas. Então, eles podem suar pelas almofadinhas. Mas não é um suor, gente. Tipo, nossa, entendeu? De escorrer, suor. Não é assim. É uma troca de temperatura bem timidazinha. Então os gatos têm algumas outras maneiras de tentar se refrescar. Naturalmente, gatos são animais desérticos. Então eles estão acostumados com o calor. Só que o gato que tá aqui com a gente hoje, ele é bem diferente já em relação a pelos e peso, né? Porque os nossos gatos são gordinhos. Então eles têm bastante camada de tecido adiposo, que esquenta o negócio, né? Não deveria. Não deveria, mas não é aquele animal atlético de pelo curto. Então a gente tem que entender essas diferenças do gato de hoje em dia e perceber como que eles sentem o calor pra gente entender quando que ele tá sentindo um calor normal, que ele tá dando conta disso, e quando que o calor tá passando da conta e a gente precisa ter um cuidado maior e levar esse gato no veterinário. Primeira maneira de reconhecer que seu gato está com calor é pela posição que ele dorme. A posição mais famosa deles é aquela de barriga pra cima, bem esticadão, expondo toda a barriguinha. E não é pra você enfiar a cara lá na barriga dele. Ele não está falando que você pode. Ele só está falando que ele está com calor, ok? Por que que eles fazem isso? A barriga é a região onde eles têm menos pelo. Alguns, porque o bochecho parece que ele tem mais pelo na barriga do que no resto do corpo. Mas geralmente os gatos têm um pelo mais ralinho na barriga. Então expor essa região bem esticadinha ao vento ajuda com que ele se refresque. Segunda maneira de identificar que seu gato está com calor é observar os lugares que ele está dormindo. Pode ser que durante o verão seu gato vai adotar uns hábitos peculiares de dormir em alguns locais que ele não estava muito acostumado, como atrás do vaso sanitário, dentro da pia do banheiro, dentro do box, assim que você sai do seu banho, que você tentou tomar gelado, mas não sai gelado porque a água da caixa d'água está quente. Até mesmo pode acontecer gatos começarem a dormir dentro de caixas de areia quando a areia está recém trocada, né? Porque eles também não são porcos. Mas o que acontece? A areia, ela geralmente fica mais fresquinha do que o ambiente. Então assim que você troca e está tudo limpinho, ele aproveita para tirar uma soneca ali com a barriguinha bem na areia para dar uma refrescada. Isso pode acontecer durante o calor. Então geralmente é esse caso. Mas se for um caso frequente, seu gato sempre está fazendo isso ou ele faz isso mesmo com a caixa suja veterinário, tá? Depois fala comigo também, porque pode ser um problema comportamental. Se for comportamental, fala comigo. Mas basicamente os gatos vão procurar lugares mais geladinhos. Então pisos que sejam mais fresquinhos ou locais da casa que batem corrente de vento. Aqui em casa o corredor é uma parte que bate bastante corrente de vento dependendo do horário do dia. Então às vezes a gente encontra vários gatos dormindo no corredor. Terceira maneira de identificar que seu gato está com calor é observar a quantidade de banhos que seu gato está tomando por dia. Banho de gato que eu falo, gente, é a lambida, né? É o banho que ele se dá, né? Que ele fica se lambendo. A quantidade de banhos ou a duração desses banhos pode aumentar durante o verão. Porque é uma forma que eles têm de tentar se refrescar. Então eles vão intensificar esses banhos. E aí eu tenho que chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quando eles estão tomando banho, eles ingerem muito pelo. E a gente acaba de sair da primavera, onde os gatos trocaram os pelos. Mas durante o verão eles continuam soltando muito pelo. Então eles vão soltar muito pelo durante os banhos e vão ingerir esses pelos que vão formar o quê? Bolas de pelo. Já que isso acontece naturalmente, é imprescindível que você também intensifique a quantidade de escovação por dia para você ajudar o seu gato a eliminar esses pelos e também vai ajudar ele a se refrescar. Então escolhe uma escova bem macia, bem gostosinha, para passar nele ali, para ajudar a tirar esse excesso de pelos. Para que quando ele se lamba, não saia tanto pelo na boca dele. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que é um manual para escovar um gato que não gosta de ser escovado. Eu vou deixar aqui. Aqui. Eu nunca acerto onde é. Vou deixar aqui para vocês assistirem, se você ainda não assistiu. Se você já assistiu e não conseguiu, assiste de novo. Dá mais uma chance. Vai com mais calma. Vai com mais calma, vai com paciência. Escolhe a escova correta. Nesse vídeo eu estou usando uma Forminator, mas a Forminator não é indicada para fazer o início da escovação. Eu tenho um outro vídeo aqui sobre escovas também, que são algumas escovas... As escovas que eu uso aqui em casa. E esse mesmo vai rolar um vídeo muito especial. Vai! Mas aí a gente não sabe qual é a ordem. É, não sei se ele já rolou e vai rolar. Mas vai rolar. Vai rolar. Em janeiro. Se rolou esse... Vídeo? Esse vídeo, está aqui. Se não. Se não rolou, assina o sininho, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo, nos siga nas redes sociais, porque lá tem compras exclusivas. E seja membro! Vai lá assistir esses vídeos sobre escovação e sobre as escovas, pra vocês entenderem qual é a melhor escova pra se começar esse processo aí de educar o seu gato pra gostar de ser escovado. Quarta maneira de identificar que o seu gato está com muito calor é que os tempos de soneca também vão aumentar. Como se fosse possível, né? Porque os gatos já dormem 18 horas por dia, mas eles vão dormir mais ainda. No calor, a gente fica meio lerdo, sabe? Fica com aquela coisa chata, enjoando. O gato não é um bicho carioca que faz calor e quer ir pra praia. Não, não. Ele é um bicho paulista. E quando bate o sol, fica puta, maior calor mesmo. Não, tira, paulista gosta de ir pra praia, viaja pra praia. O gato, ele vai ficar mais lerdo, vai ficar mais devagar ali por causa do calor. Ele vai economizar um pouco de energia ali, então é normal você deixar ele dormindo no lugar, ficar o dia todo fora e quando voltar, ele tá lá na mesma posição, dormindo ainda. E mais uma maneira de você identificar que o seu gato está com calor é a diminuição do apetite. Como o gato, né, fica muito tempo mais paradão, dormindo mais e fica nessa coisa, ele pode também diminuir um pouco o apetite, diminuir a ingesta de comida. Mas atenção, não é pra achar que, ah, meu gato parou de comer, ele tá sem comer há 3 dias, e a Caísa falou que é normal, que ele tá com calor. Primeiro que se o gato ficar 3 dias sem comer, ele morre. Não dá. O gato não pode ficar mais 24 horas sem comer, porque dependendo aí do peso dele, ele faz lipidose hepática. Um dia a gente conversa sobre isso. Mas, diminuição de apetite é quando você percebe que aquela quantidade normal de comida que você costuma colocar, sobra no pote. Ou na hora de você colocar o sachê, ele não come tudo, ele dá uma lambidinha ali e deixa pra lá. Uma dica boa pra estimular aí que ele coma o sachê é deixar o sachê um pouquinho na geladeira um pouquinho antes pra colocar o sachê mais geladinho, ou então misturar água gelada no sachê pra diluir um pouco mais, aumentar a ingesta de água e fazer com que ele se interesse mais ali em comer. Mas, obviamente, você tem que conhecer o seu gato e saber se ele gosta de comer coisas geladas. E tem gato que não gosta. Então, observa bem se o seu gato tá diminuindo o apetite de uma forma meio embranda. Se ele parar de comer, Ok? Essas são algumas maneiras de identificar se o seu gato está passando pelo calor de uma forma saudável. E existem várias formas de ajudar ele a passar por esse momento também, né? Como colocar gelo na água, colocar algumas toalhas molhadas com água gelada em alguns pontos específicos da casa pra ele deitar, se refrescar, ar-condicionado, ventilador. E eu já falei sobre todas essas dicas de forma mais completa, mostrando imagens pra vocês nesse vídeo muito antigo aqui do canal. Ainda tá festando esse vídeo? Não, as dicas funcionam. Minhas dicas são as mesmas. Eu fui assistir esse vídeo e pensei, vamos ver se eu tenho dicas novas, porque aí eu faço um novo vídeo atualizado. Mas eu não tinha dicas novas. Tá valendo ainda as dicas. Só que assim, foi o último vídeo do canal que eu editei. Ele tá com um erro absurdo, porque tem uma faixa preta assim do lado, porque eu fui dar zoom e ficou todo errado. Eu acho que eu gravei com a lente suja, porque ele tá meio embaçado. E eu tô muito nervosa. É Isa pistola na veia, gente. Quem gosta da Isa pistola, vai lá, porque eu tô tipo nojenta falando gelo na água. Mas eu também quero falar nesse vídeo aqui sobre maneiras de identificar se o seu gato está passando mal de calor. Que a gente falou de como é o normal. E eu também quero que você saiba identificar quando passou do limite do gato e ele está fazendo uma hipertermia. Que é quando a temperatura do corpo aumenta demais. A temperatura normal do gato já é mais alta que a nossa. Tecnicamente, eles são mais quentes que a gente. Quando o negócio aumenta demais, é como se fosse uma febre. E uma febre por calor. Então, assim, o negócio começa a desandar. E aí, alguns sintomas começam a aparecer. Você tem que identificar isso o mais rápido possível e levar no veterinário. Alguns dos sintomas de hipertermia incluem salivação excessiva. Então, o gato, ele começa a babar. Ele vai fazendo uma baba meio transparente. Que vai escorrendo e vai virando tipo uma espuma branca. corre pro veterinário. Respiração ofegante, dificuldade pra respirar, corre pro veterinário. Desidratação é um pouco difícil de você identificar sozinho em casa. Como é que eu posso dar uma dica pra você identificar que seu gato está desidratado? Eu sei a dica, mas eu não sei fazer. Fala a sua dica. Puxar a pele do... Só a pele do cangotezinho. Dar uma puxada e soltar. E a velocidade com que ela volta... A velocidade normal, quando você puxa ali o cangotezinho do gato... Gente, não é pra puxar assim, não. O gato tá aqui, você puxa assim, ó. Se ele já levou seu gato no veterinário, você já viu o veterinário fazendo isso com ele. Por que faz isso? Pra identificar se o gato tá desidratado. Quando você puxa, o tempo normal que a pele volta pro lugar é de um segundo ou menos. Se demorar mais de um segundo, é porque já tá desidratado. Então a pele fica e vai voltando aos poucos. Então quanto mais demorar, mais hidratado ele tá. Eu não sei se é porque eu tenho um olho mais clínico com isso, mas eu consigo perceber quando o gato tá ficando desidratado pelo pelo. Porque o pelo dele começa a ficar meio desmirradinho, assim. O nariz seco tem alguma coisa a ver? Ele tá desidratado, né? Então vai ressecar. Mas não é uma ciência exata. O nariz não é pra ficar seco. Mas o nariz seco pode ser várias coisas. Então eu não vou falar que o nariz tá seco, se o gato tá morrendo vai pra um veterinário. Mas a desidratação, ela vai tá aí na meiuca desses sintomas de qualquer forma. Se não for isso que você vai identificar, você vai identificar a salivação, você vai identificar dificuldade pra respirar. Babei. Tá desidratada? Tô. Outra coisa que também pode acontecer é a constipação, né? Ou seja, seu gato não vai à caixinha. Então ele vai deixar de ir à caixinha um dia, vai deixar de ir dois dias. Pode acontecer vômito também, de espuma, né? Aquela espuma branca, vômito meio esverdeado, porque ele pode estar com o estômago vazio, então ele vai vomitar ali aquele vômito de bile, né? A anorexia, né? Que é quando o gato para de comer. E ele pode também ter o contrário ali da constipação, que é uma diarreia, só que vai ser uma diarreia hemorrágica. Então o negócio já tá mais avançado. Depois disso tudo, assim, se você conseguiu ignorar todos esses sintomas, o que vai acontecer com o seu gato? Ele vai entrar em convulsão. E aí... É difícil. Então, gente, babou, leva no veterinário. Parou de comer, leva no veterinário. Não cagou, leva no veterinário. Cagou demais, leva no veterinário. O ideal é a gente usar todas as dicas para que nada disso aconteça e você não precisa levar no veterinário. Sim. E uma coisa, uma dica importante, eu não esqueço, porque quando eu lancei aquele primeiro vídeo lá, teve uma menina que falou comigo no Instagram que viu as dicas, foi tentar as dicas, foi procurar o gato dela e o gato dela tava escondido dentro do armário que ele nunca entrou. Ele se escondeu lá, tipo, no meio de uns cobertores e o bicho não saía de lá de jeito nenhum. E aí, quando ela conseguiu tirar ele de lá, ele tava muito quente, tava ofegante, tava babando, correram pro veterinário e ele tava já, tipo, em ponto de ebulição de temperatura, quase chegando ao ponto de fazer uma convulsão. Então, tenham em mente que gatos, quando ficam doentes, eles não vêm pra cima de você e falam, Oi, humana, olha eu babando. Oi, humana, olha eu cagando. Oi, humana, estou doente. Ai, socorro. Não, o gato se esconde, o gato se intoca pra morrer sozinho. Esse é o instinto deles, que eles não podem demonstrar fraqueza pro ambiente. Conheçam os gatos de vocês, conheçam o comportamento, entende se ele tá se escondendo naquele lugar, porque tem alguma coisa nova na casa, tem uma visita na casa, né, geralmente recebe os familiares, os pais distantes. Então, entende. E se o seu gato começou a se esconder, por qualquer que seja um desses motivos, monitora a saúde desse gato, vê se ele não se enfiou num lugar quente demais, que vai prejudicar a saúde dele. uma coisa importante, se o seu gato estiver passando mal de calor, gente, não enfie ele num balde de água fria. Você vai fazer um choque de temperatura aí, vai congelar teu gato, o gato vai ficar assim, entendeu? Não faz. Pode matar o gato. Pode matar o gato. Nunca, em hipótese alguma, enfie o seu gato dentro de um balde de água, que seja quente, que seja fria, que seja morna, não. Não enfie o gato dentro da água, tá? Se o seu gato estiver passando mal de calor, você identificou todos os sintomas, beleza, vou correr pro veterinário, o que você pode fazer pra tentar refrescar ele aí, nesse período aí, nesse translado aí para o veterinário, é colocar uma toalha molhadinha dentro da caixa de transporte pra dar uma refrescada, colocar um saquinho de gelo na cabeça dele, tipo, bem de leve, mas nada de tacar água no gato, nada disso. Leva pro veterinário e deixa o veterinário agir. Comenta aqui embaixo se vocês já perceberam algum desses sinais que o seu gato está com calor, mesmo sendo sinais saudáveis ou sinais não saudáveis. Comenta aqui embaixo pra eu saber. Aproveita pra deixar o seu like se você não deixou, não esquece do like, é muito importante. Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo aqui de 2020 que nós temos 3 vídeos por semana. E nos siga nas redes sociais porque lá tem conteúdo exclusivo que vocês não vão ver por aqui. Um beijo. Tchau. Alguns de sintomas de hipertemia... Alguns de... Alguns de sintomas de hipertemia... Os parceiros... Não estão preocupados. Sim, eu esqueço de aqui. Não, acho que é muito bem-vindo. Sim, eu sei mais, é. Sim, eu sei. É muito bem-vindo. Não, é muito bem-vindo.